O Banco do Brasil lançou hoje a linha de crédito para o pré-custeio da safra 2020-2021. As operações terão taxa de juros a partir de 6% ao ano e devem atender 750 mil produtores rurais. O Banco do Brasil vai disponibilizar 15 bilhões de reais para a compra antecipada de insumos, como defensivos agrícolas e fertilizantes. O valor é 47% maior que o efetivamente contratado na safra passada. É provável que sejamos o maior banco de agronegócios do mundo. Essa liderança é resultado de uma longa parceria com esse setor vigoroso e inovador. Referência de qualidade em todo o mundo. A linha de pré-custeio da safra 2020-2021 é destinada a quem planta soja, milho, algodão, café, arroz e cana-de-açúcar. Mas outros produtores também podem ser contemplados. A estimativa é que pelo menos 750 mil clientes sejam atendidos. Os produtores interessados em tomar o crédito podem procurar uma agência, um correspondente bancário ou até fazer adesão nos canais digitais do Banco do Brasil. As operações terão taxa de juros a partir de 6% ao ano. E o prazo de pagamento pode chegar a 24 meses. Essa é uma ferramenta importantíssima para o produtor, porque ele se programa melhor, compra melhor, ele fica pronto, atento ao mercado para fazer as suas compras antecipadas para a próxima sábado.